Isabel dos Santos lembra de Sindica do Colo em aniversário póstumo, no dia em que o esposo celebraria 52 anos, a empresária angolana Isabel dos Santos, lembrou-se do companheiro e rendeu homenagem à Sindica do Colo, tendo destacado que o mesmo foi uma pessoa impactante, em uma de suas redes sociais, a empresária disse seguinte. Feliz aniversário amor, este é um dia verdadeiramente lindo, é o seu dia, o dia em que uma pessoa absolutamente incrível e linda como você veio ao mundo. Sua vida foi impactante, você realmente fez a diferença, ganhando o amor e o respeito de todos aqueles que te conheceram, você é a pessoa mais simpática, eu alguma vez conheci obrigado por me escolher e me amar, amor para sempre eterno, você está para sempre em nossos corações, declarou. Lembrar que o seu esposo Sindica do Colo faleceu em 29 de outubro de 2020 em Dubai, Emirados dos Árabes Unidos. Sindica do Colo foi um colecionador de arte e empresário do Kinshasa, detinha uma das mais importantes coleções de arte contemporânea africana, com cerca de 3 mil obras. Obrigada por assistir, partilhe conosco seus sentimentos a respeito deste vídeo, teremos muito gosto em lhe ouvir.